Uma cidade no interior de São Paulo está passando por uma mudança radical. De um lugar bucólico e repleto de natureza, há condomínios, de casas e muita especulação imobiliária. O município de Cotia, região da rodovia Raposo Tavares, é a bola da vez. Especulação imobiliária ou crescimento econômico? Para muitas pessoas, a luta para a melhoria das condições de vida de uma cidade esbarra em leis duras ou na falta delas. A região oeste da Grande São Paulo, mais especialmente o eixo onde se destaca a rodovia Raposo Tavares, passa por um boom no mercado imobiliário. Esta jornalista mora na cidade de Cotia há 25 anos e edita uma revista na região. Apesar do lado negativo do crescimento, ela aponta alguns benefícios. De 11 anos para cá, o que a gente pôde ver foi um boom muito grande, realmente uma diferença enorme do que a granja era e o que ela é hoje em dia. Com grandes empreendimentos chegando, como o shopping, outros empreendimentos de porte grande também. O lado ruim é para quem tem que pegar Raposo Tavares, ter que ir para São Paulo trabalhar, que é a maior parte do público que mora aqui, e enfrentar o trânsito que virou realmente um inferno aqui para quem tem que todos os dias pegar uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Eu para ir a São Paulo, eu tenho que sair às 6 horas da manhã para chegar às 9, em Pinheiros. São 37 quilômetros que você leva de 2 a 3 horas quase que diariamente. Com o crescimento, o trânsito é uma das queixas mais frequentes para quem utiliza a rodovia Raposo Tavares. Tem um prós e um contras, né? Sempre tem isso. O fluxo de veículos é o que realmente vai afetar mais. Transporte também, precisa melhorar aí muito. Para a ambientalista, o crescimento desordenado e a especulação imobiliária da região oeste, nos loteamentos que margenham a rodovia Raposo Tavares, tem uma origem. A falta de estrutura do governo. Os empreendedores, né, eles pegaram um gancho onde com a falta de técnicos, né, assim, em número, em número, como eu posso falar, em número considerável pelo Estado, né, junto a, antigamente era o DPRN, Departamento Estadual de Proteção dos Seguros Naturais, que, de proteção, não era de desproteção, se é, pode usar esse termo, porque eles não enviavam técnicos, em muitas obras, grandes empreendimentos, eles não enviavam os técnicos deles, analistas, para verificarem, para ver se a vegetação era aquela mesma, vegetação, a área de mananciais ou não, área de APP, preservação permanente, se era a mesma coisa que estava no projeto, né, no projeto ali que eles estavam apresentando. Então, eles disseram que não tinham condições, né, técnicas, de mandar técnico para todo empreendimento. E eles tinham que acreditar que os engenheiros, arquitetos que assinavam as plantas estavam corretos, tudo aquilo que colocaram no papel. Nós sabemos que o papel aceita tudo. A preocupação maior de grande parte dos munícipes que vivem ao longo da rodovia é o desmatamento e o constante assoreamento de mananciais. Agora, se a gente vai conseguir manter isso, se a gente não vai, cabe a cada um de nós fazer um pouco o nosso trabalho. A gente tem uma coluna que fala sobre meio ambiente todos os meses, uma coluna que fala sobre meio ambiente, como as aprovações da região, o que está acontecendo, ou até coisas menores, o vizinho que tem um terreno que foi devastado, e aí ligou, fez uma denúncia, tudo isso a gente vai colocando e vamos mostrando que a gente está lá, fiscalizando cada um da sua forma. Olha, a gente almeja, a gente deseja, mas daí, a acontecer de fato vai precisar da ajuda de muitos cidadãos, vai precisar da ajuda de todos, não é só da parte dos órgãos públicos, tá? Vai precisar da ajuda de qualquer morador, qualquer pessoa que respira, você precisa da água limpa, você precisa... Então, não é aquele negócio, ah, vamos proteger o meio ambiente do planeta. Não, o planeta está aí há milhões de anos, tá? Você não vai conseguir salvar o planeta. O que você pode é contribuir para a melhoria de comunidades, né? Que você vai conviver aqui, ali, se lá no Ártico precisa de gelo para ele continuar existindo, para certos animais, a biodiversidade, então precisa preservar o gelo, né? Aqui numa cidade, você realmente, nos campos, na área rural e na área urbana principalmente, que o adeixamento é muito maior, você precisa realmente a ajuda da população toda, cada um tem que fazer a sua parte.